Curso de Geo-Referenciamento de Imóveis Rodais Aula 3 As 7 etapas de um processo de geo-referenciamento Ô, professora D. Nelson, pode aqui E vamos lá, querida pessoa Vamos aprender mais um pouco Mais alguns conhecimentos Mais algumas sacadas E o que é que acontece? Não tem como eu cobrir todas as etapas De uma maneira detalhada O objetivo aqui É que você tenha uma noção das etapas De um processo de geo-referenciamento Até mesmo porque senão nós ficaríamos Odas e odas conversando Etapa 1 Preparação para a ida a campo E o que é que acontece? Essa etapa Ela pode ser dividida, né? Subdividida, melhor dizendo Em uma série de etapas Tem a reunião com o cliente Onde que você vai entender Qual é a necessidade do seu cliente Tem toda a parte De obtenção de conhecimentos, né? Onde que você conhece O imóvel Os confrontantes O seu cliente, né? Obtém dados É dele, dos confrontantes E enfim São várias etapas Também tem a pré-pré-ida a campo A pré-ida a campo E os procedimentos É na manhã do dia É que você vai a campo Como eu disse É muita coisa No treinamento Método geo-referenciamento Sem mistérios Eu cubro todas essas etapas De maneira cirúrgica Aqui eu vou fazer É bastante conhecimento Mas não tem como É eu mergulhar realmente fundo Continuando aqui Etapa 2 Ida a campo Nesta etapa Você vai ir a campo Vai locar um marco É de base, né? Vai fazer do rastreamento Dos dados do mesmo Vai locar dos marcos No pedímetro do imóvel Vai fazer do rastreamento Dos dados do mesmo É, dos mesmos, né? No caso, melhor dizendo Etapa 3 Processamento E ajustamento de dados Nesta etapa Uma vez que você já foi a campo Já fez o rastreamento Já fez o rastreamento dos dados Disponibilizadas Daí você vai fazer do processamento E o ajustamento de dados E nós temos diversos Softwares Excel vem para fazer do processamento E o ajustamento de dados Por exemplo Por exemplo Leica GeoOffice Top Contours E GTR Processor É óbvio Se você quiser Se você quiser Pode fazer do PPP Panilha ODS A planta E o memorial descritivo Vai emitir da RT E produzir todos os demais Documentos As demais peças técnicas Que são necessárias Etapa 5 Envio dos dados Padocigep Nesta etapa Uma vez que você já produziu A panilha ODS Você vai enviar A mesma Padocigep Lembrando que Que essa solicitação É de um processo Desde o referenciamento É feita de maneira Automática Podem É o desmembramento O remembramento E a retificação São processos Semi-automáticos Ou seja Você vai ter que enviar Um requerimento Etapa 6 Etapa 6 Procedimento Junto ao registro De imóveis Nesta etapa Uma vez que você Produziu a planta Ou baixou É a partir do Segep Porque a maioria dos profissionais De registro Aceitam a planta Baixada a partir Do Segep E também É o que é Que você pode fazer Sacada Hein Você pode baixar Você pode baixar Também o memorial Descritivo É Gedado pelo Segep Converter dele Para o Word Adaptar dele E utilizar Deste memorial Descritivo Daí você vai Proceder com Todo este Documental Junto ao Profissional De registro De imóveis Ele por sua vez É Na etapa 7 O que é Que vai fazer Vai analisar Todo este Documental Vai analisar Os documentos Existentes No cartório Qual que é O objetivo Do mesmo 1 Verificar Se está Tudo ok Com levantamento Topográfico E 2 Se este Levantamento Topográfico Respeita As confrontações Respeita As propriedades Dos confrontantes Se estiver Tudo certo Tudo ok Ele vai É Emitida A matrícula Vai acessar O CIGF Lá na área Específica Para os profissionais De registro E vai dar O ok Dele E uma vez Feito isso Um profissional Do INCA Vai Validar O processo De georreferenciamento Atualizando O número Do registro Junto ao SNCR Ao Sistema Nacional De Cadastro Rudal E enviando Este número Atualizado Para o profissional Do INCA E aqui No blog Eu tenho Um artigo A respeito De georreferenciamento De imóveis Rudais É que possui Entre outras Coisas Todas estas Etapas Então é isso Querida Pessoa Um beijão Bem lá no fundo Do seu coração É gratidão Gratidão Mesmo Por você ter Assistido Na estada Acompanhando Esta série Melhor dizendo E nós nos vemos Na nossa Próxima Videoaula Até mais O queou Você ечas No O Es Mediterrimento O O O O O O O Obrigado.